Fala pessoal, beleza? Vídeo novo se iniciando, cara, hoje é sabadão, dia 17 de dezembro Tô indo fazer uma entrega, agora já são quase duas horas da tarde São dois W28 Pro, só vai ficar com uma pulseira, só que tô levando duas, porque são tamanhos diferentes pra ele escolher E tem mais duas películas que eu tô dando de print, que é um casal, tá comprando dois relógios Essa venda aqui vai sair por R$ 560,00 R$ 275,00 eu fiz cada relógio e mais R$ 10,00 da pulseira Mas o vídeo de hoje não é exatamente sobre isso, tá pessoal? Eu acho que eu já fiz um vídeo parecido, um comparativo sobre o AliExpress e a Shopee Onde vale mais a pena comprar, qual o melhor lugar pra comprar Pra quem trabalha com revenda, né cara, igual a gente As pessoas que compram produtos lá, eu também compro, cara Tempo agora que teve a promoção ali do 11 do 11, eu comprei na Shopee várias coisas Comprei produtos pra casa, peças pro carro Tem um monte de coisa na Shopee que é bem interessante comprar e bem baratinho, né cara E quando tem esses frete grátis também, é excelente pra você comprar como um consumidor normal, né cara Mas pra quem trabalha com venda, pra quem compra em grandes quantidades A Shopee não é a melhor opção Cara, quando eu comecei a importar, eu comecei a importar na Gearbest, na Banggood Depois eu passei pro AliExpress, eu gostei muito do AliExpress e fiquei importando somente do AliExpress E depois eu conheci a Shopee e comecei a ver alguns produtos lá mais baratos E comecei a comprar no site da Shopee A primeira compra que eu fiz da Shopee, se eu não me engano, cara Foi de 8 W46, na época o W46 era o top, assim, né E eu comprei 8 logo de uma vez, porque, tipo, ele tava 140, sei lá, no AliExpress E na Shopee tava tipo 110, eu acho, não lembro Uma coisa assim, uma diferença de uns 30 reais E eu fui e comprei já várias unidades Na minha primeira compra eu já fui taxado E eu fiz várias compras no mesmo período E nesse mês que eu fiz várias compras Eu paguei 3 mil reais de taxa, cara Eu acho que um pouquinho mais de 3 mil Isso aí foi em 2020, eu acho, ou 2021, não lembro agora Mas eu sei que foram uns 3 mil de taxa, cara Porque eu não sabia como é que funcionava a Shopee ainda, né Essa questão deles declararem o valor real, né E os pedidos se juntarem também Então aconteceu de tudo O valor lá no alto, né Tipo, tudo declarado valor real Então os pedidos lá com bem mais de 50 dólares E ainda alguns pedidos se juntavam E eles declaram tudo junto, né, cara Então, na Shopee, depois eu aprendi a fazer os macetes Inclusive tem um monte de vídeo aí Ensinando como você comprar na Shopee E passar mais tranquilo pela fiscalização, né Comprar produtos abaixo de 50 dólares Fracionar os pedidos, etc, né Mudar ali o nome da pessoa que vai receber O endereço, etc, né, cara Tem vários macetes Só que depois, cara Eu comecei a encontrar esses produtos no atacado no AliExpress E também tem alguns fornecedores com preço bom E eu voltei a comprar no AliExpress, cara E é uma tranquilidade absurda, cara Comprar no AliExpress é um negócio muito mais simples É muito mais vantajoso pra quem trabalha Se você quiser comprar 5 mil, 10 mil de uma vez no AliExpress Você vai lá, coloca tudo no carrinho Faz a compra E não precisa se preocupar, cara Não vai vir nada pedido junto As declarações lá são feitas De maneira mais favorável pra quem tá comprando Tá ligado? Eles já se preocupam com essa questão da fiscalização, né Eles entendem isso Então é muito melhor, tá? A Shopee, não tô falando que não serve pra nada Às vezes eu ainda compro alguma coisa lá Só que nos últimos pedidos Que eu fiz Eu fiz umas 3 compras, eu acho De X8 Ultra e HW8, eu acho Foi alguns produtos que eu tinha achado com preço um pouquinho melhor Na época E eu comprei algumas unidades Só que dessas 3 compras que eu fiz Acho que foi 3 ou 4, não lembro exatamente Duas foram taxadas Eu comprei 2 HW8 e 2 X8 Ultra E os 2 pacotes foram taxados E os do AliExpress Que eu comprei muito mais unidades Comprei de 6 unidades, 8 unidades Nenhum deles foi taxado Todos passaram E eu sei que vai ter gente que vai falar Ah, o do AliExpress também é taxado Porque eu fiz taxado, etc É taxado também, cara O AliExpress não é isento de taxa, não Só que é bem menos recorrente Bem menos recorrente Então, eu aconselho pra você Que tem interesse em comprar pra revender Tá comprando no AliExpress De preferência, no atacado A Shopee, ela é boa pra fazer compras avulsas, né cara Se você quiser comprar um produto ou outro na Shopee Em unidade, né cara É muito bom Mas em quantidades é arriscado Ah, e outra coisa O serviço de reembolso do AliExpress Eu acho mais eficaz, tá Eu nunca tive nenhum problema também Pra não receber reembolso com a Shopee Mas o AliExpress Talvez porque Quando você compra muito no AliExpress E você já tem uma graduação melhor Você já tem As classificações O nível diamante, etc Fica mais fácil ainda, né Mas o reembolso do AliExpress Eu acho mais fácil, tá De lidar Inclusive, se você recebe um produto com defeito E você prova que está com defeito Em muitos casos Eles não pedem pra você enviar de volta Tá bom Eu só tive que enviar de volta Uma vez Mas é um produto Ele era elegível, né Pra fazer a devolução Até os 15 dias Então eu não paguei nada, tá bom Mas todos os outros que eu precisei Pedi reembolso E já fiz isso várias vezes, né Que eu precisei Nenhum deles eu precisei mandar de volta, tá Na Shopee Todos eles você tem que mandar de volta É o meu ponto de vista A Shopee Eu não acho uma plataforma favorável Pra quem vende E outra, a comunicação com os vendedores da Shopee É horrível Pelo menos assim, ó As experiências que eu tenho na Shopee De comunicação com os vendedores É horrível É horrível Você pergunta Eles respondem coisa nada com nada Parece que você está falando com um robô E no AliExpress Tanto eu falo com os vendedores Pelo chat do AliExpress mesmo É muito bom Ou tem alguns deles Que eu até pego o número do WhatsApp E a gente conversa pelo WhatsApp mesmo, né Tem que fazer toda aquela questão da tradução É um pouco chatinho É até melhor conversar pelo site mesmo Que lá já faz a tradução em tempo real Mas é uma comunicação muito boa, tá, cara Se você fala inglês, então Nem se fala, né Aí fica melhor ainda Então o AliExpress Ele é uma plataforma muito mais vantajosa Pra quem trabalha, tá bom Quem trabalha com venda Se você não trabalha com venda Se você gosta de ficar pegando uns cupons ali Pra pagar mais barato Pra comprar um produto ou outro É legal também, beleza Mas se você está começando na importação, cara Já comece certo, tá Comece pelo AliExpress Se você vai gastar uma grana Invista já em um produto Que você consiga comprar no atacado Que você vai receber os produtos Já numa quantidade boa Pagando um valor baixo E não vai ser taxado Porque a declaração já é feita Pra passar na fiscalização tranquilo Beleza, pessoal É só um comparativo rápido aqui Que eu queria passar pra vocês E falar que a Shopee Não é de todo mal Tá Mas pra quem quer trabalhar com revenda Eu não aconselho Aconselho demais o AliExpress Eu me ferrei bastante, cara Comprei na Shopee E outra Eu perco um tempo danado Pra fazer as compras na Shopee São horas e horas Com negócio de cupom Frete grátis Isso e aquilo E no AliExpress não tem nada disso No AliExpress o produto Ou você paga o frete Ou não paga e acabou Não tem cupom de frete E os produtos que você compra Com valor acima de R$100, R$80 Geralmente todos são com frete grátis Não tem nenhum tipo de preocupação E você fica mais tranquilo É só a minha visão Sobre as duas plataformas E o que eu acho O que eu recomendo a vocês Mas vocês comprem aí Onde vocês acharem melhor Só tô passando O que eu acho A minha impressão E a minha experiência Que eu já tive Com as duas plataformas Beleza, pessoal? Então é isso Um videozinho curto Acompanha aí Curte o vídeo Se achou interessante Comenta aí Qual é a sua experiência Com a Shopee Com o AliExpress Qual que você acha melhor Qual que você acha mais vantajoso E é isso O vídeo de hoje foi esse Valeu, falou E até o próximo vídeo